O futebol é um esporte que nasceu do povo, para o povo. O futebol, para mim, basicamente, na essência, é pertencimento. Eu acho que a experiência do estádio é algo que todo mundo precisa viver. Eu não sei se é a intenção de quem trabalha com futebol hoje, atrair perfis de todos os torcedores para as arendas. Me parece muito claro que se fez uma opção pelos mais ricos. Você pode falar mil coisas, violência, acesso difícil, estádio descoberto, é evidentemente o preço do ingresso. Cansei de ver gente na porta do estádio, às vezes até pedindo dinheiro ali para juntar, para conseguir entrar no mais geral. E esse é um público que hoje não tem condição nem de chegar perto de um estádio. E cada vez mais a gente vê um movimento de elitização. Como que uma pessoa vai pagar R$100, R$120, R$150, R$400 e um ingresso? R$140 é 10% de um salário mínimo. Ou eu vou para o jogo ou eu vou para a comida na mesa. No estádio, talvez fosse o único lugar em que o rico e o pobre se abraçassem para comemorar alguma coisa juntos, que era o gol do seu time. Os maiores vilões do futebol não são as torcidas, não é a rivalidade. Os maiores vilões são os dirigentes. Muito amigo meu que ia frequentar comigo no Pacaembu, mal vai na arena. Alguns nem conhecem a arena. Estádio forma caráter, porque você tem contato com pessoas que normalmente você não tem no seu convívio social. Basicamente o futebol deixou de ser a opção barata de lazer que ele era em outros tempos. Música 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 Música